É o Coutinho? É o Nenê? Olha, olha, olha a precisão Chacorda mei, quer filho? Se acredita? Ó quanta classe tem esse bondão Faz golaço mesmo sem dar chutão Nenê, Coutinho e mais um montão Esse é o clã da ultra precisão Só tapa no estilo nojentão Que faz goleiro ver a assombração Não tem coruja que sossegue, não Parece até que colocou com a mão Colocou com a mão Só mito eu, senhor da precisão Chutão pra quê? Melhor mandar igual o Nenê bateu, tá lá Chapada da fina, dispensa o cabum Chapada, chapada, elegância, elegância Chapada da fina, dispensa o cabum Ó quanta classe tem esse bondão Faz golaço mesmo sem dar chutão Nenê, Coutinho e mais um montão Esse é o clã da ultra precisão Só tapa no estilo nojentão Que faz goleiro ver a assombração Não tem coruja que sossegue, não Parece até que colocou com a mão Mão, 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 mão Coma mão, 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 mão Colocou com a mão Mão, 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 mão Não sumiu todo de um senhor da precisão Chutão pra quê? Melhor mandar igual o Nenê bateu, tá lá Chutão pra quê? Melhor mandar igual o Nenê bateu, tá lá Chapada da fina, dispensa o cabum, chapada da fina, dispensa o cabum Chapada, chapada, elegância, elegância, chapada da fina, dispensa o cabum Ei, pra que chutaço de bruto? Ah, aprende aí com o Codinho Só chapada maker, né, filho? Esquece chute de bruto, precisão sem limite, viu?